Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que quando esse vídeo aí te encontrar, te encontre bem, debaixo da graça do nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar ali na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes da nossa Igreja, fazendo, dando aqui continuidade a nossa viagem pela história da redenção. É aula do domingo, dia 6 de novembro, a sexta lição da nossa revista, em que a gente tem lá desde o Gênesis até agora, os textos dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, conversado um pouco sobre essa história maravilhosa que é a história da nossa salvação. A gente tem conversado sobre João Batista, sobre Jesus, sobre o ensino de Jesus, a chegada do reino de Deus na aula do domingo passado, que você encontra aí na playlist do nosso YouTube. A Letícia falou um pouco sobre a necessidade que a gente tem de se converter a Cristo. Falou também sobre o discipulado, ou seja, a gente muda a direção da nossa vida, a gente se converte a Cristo e depois a gente anda com Ele, a gente aprende com Ele, aprende através da palavra, do ensino dEle. A gente se torna discípulo de Jesus. E também falou sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, foi legal pra caramba. Se você não assistiu, vê lá pra poder aí se situar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e é assim, a gente vai assim arranhar a superfície desse tema, que são as parábolas de Jesus. Por que Jesus utiliza parábolas? Por que ele fala, o que são parábolas? Por que ele fala da parábola do semeador, a parábola dos talentos, a parábola das sementes, do grão de mostarda? Não faltam parábolas nos evangelhos. Jesus utilizou demais esse recurso pra poder ensinar e tem muito livro escrito sobre as parábolas. Se você se interessar, quiser dar uma olhada depois, eu separei aqui alguns dos que eu tenho. Esse aqui é muito legal, da CPAD, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Um guia completo. Olha o tamanho da criança, né? Você vê o tamanho da quantidade de informação que a gente pode tirar desses ensinos de Jesus, dessas parábolas de Jesus. Tem um mais fininho, mas é um clássico também, do Joaquim Jeremias. Esse é publicado pela editora Paulo, as parábolas de Jesus. Muito legal também. Como eu disse, é um clássico. Essa aqui é uma edição nova, porque já é um livro bastante antigo, bem conceituado aí na história da nossa igreja. Tem esse aqui também da Vida Nova, que eu já usei pra fazer sermão, fazer estudo bíblico demais. Muito legal. As parábolas de Lucas. Esse aqui especificamente das parábolas apenas que aparecem no Evangelho de Lucas. Então, como eu falei, só aqui, três livros, informação bastante pra gente aprender e refletir sobre as parábolas. Então, aqui hoje, a gente vai fazer uma introdução. Se de repente você não sabe muito bem, ou ouviu em algum momento, mas não tem a informação bem sedimentada da razão, do motivo, objetivo, do objetivo das parábolas. É isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, a gente vai orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Tua vontade e sobre um tema, Pai, que é tão caro na história da igreja, que são as parábolas do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre isso, abre a nossa mente, o nosso entendimento, ilumina a gente, Senhor, com o Teu Espírito Santo, pra que a gente aprenda um pouco mais sobre o Senhor. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá, então. Eu já até adiantei, tô aqui com as minhas anotações atrás da câmera, né? O foco da lição, ou os focos da nossa lição hoje aqui, são dois, né? Primeiro, eu já até adiantei, é compreender o propósito, compreender tanto o que que é, quanto pra que que servem as parábolas de Jesus. Se a gente já sabe, beleza, a gente vai lembrar. Se você não sabe, a gente vai investigar isso um pouco mais agora. E, por consequência disso, de compreender o propósito das parábolas, entender pra que que ela serve pra gente hoje, claro, a partir disso, a gente precisa buscar aprofundar esse nosso conhecimento a respeito de Deus. Porque isso, gente, claro, é o que transforma a nossa vida. Vamos lá, vamos pensar nisso, então. Primeiro, por que que Jesus fala por parábolas, né? O que são parábolas? Antes da gente ir pro texto, a gente vai ler alguns textos aqui na nossa aula. Gente, de forma muito simples, muito objetiva, né? Parábolas são histórias. Histórias sobre o cotidiano, histórias sobre a pesca, histórias sobre uma árvore, histórias sobre uma moeda, histórias sobre pessoas. E que, nos evangelhos, algumas dessas histórias até ocorreram, até aconteceram. Jesus viu uma história, observou a lição de moral ali do que aconteceu e reproduziu aquilo. Outras não. Outras são exemplos, são símbolos, são analogias. E o objetivo de Jesus, é claro, né? Assim, num primeiro momento, numa primeira aproximação, assim, da gente, é ensinar pra gente... Tá caindo aqui o negócio, né? Desculpa. É ensinar pra gente a verdades a respeito do reino de Deus. Esse é o objetivo. Então, assim, de forma muito simples, muito objetiva. Diego, o que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus contou acerca do cotidiano. Algumas aconteceram de fato, outros não. Foram exemplos para nos ensinar acerca do reino de Deus. Para nos ensinar acerca da vontade de Deus. Porque, pensa comigo, gente, o reino de Deus, ele tá muito além da nossa compreensão, não é verdade? Como que pode, né? Um Deus que encarna, que se torna um ser humano, e aí ele morre na cruz, e aí ele ressuscita, tem a morte dele na cruz, e a ressurreição dele, transmitem pra mim, transmitem pra você o amor dele, a graça dele, a salvação dele. Como que é isso? Isso é muito louco, né? Vai muito além da nossa capacidade de apreender, de entender apenas com a nossa razão. Então, assim, Deus sabendo da nossa limitação na compreensão, veja, não é que seja incompreensível ou irracional, até melhor dizendo, pô, Diego, tá louco, isso não existe, não tem como. É que a nossa mente, a nossa compreensão não alcança completamente. Pensa, né? Na primeira vez que você viu ali uma equação de segundo grau, aquele problema de matemática bem brabo, bem sinistro, que tu lê assim, fala, meu Deus, o que esse cara quer nessa questão? Veja, não é que o troço é irracional, não é? É a gente que não tá conseguindo entender, então a gente vai ter que aprender algumas matérias primeiro, aprender a somar, aprender a diminuir, aprender a dividir, isso vale pro português, pra física, pra química, né? Vale pra tudo, né? Alguém sabe fazer aquilo dali. A gente precisa aprender. Então as parábolas, elas funcionam assim, como uma introdução a essas verdades extraordinárias do reino de Deus. E aí um detalhe aqui muito legal é que, assim, diferente de um problema de matemática, de uma questão de física, de geografia, né? De uma investigação histórica, pra gente aprender mais sobre o reino de Deus, não basta apenas uma compreensão intelectual. Não, não basta isso apenas. Pra gente perceber as verdades acerca do reino de Deus, contidas na palavra de Deus e nas parábolas, a gente precisa ter um relacionamento com Jesus. É muito interessante isso. Por isso, o primeiro texto que eu quero ler com vocês tá aqui na nossa... é o texto de capa, assim, da nossa revista. Cadê a... ah, meu Deus, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Ô, brincadeira. Tem a Bíblia aqui no computador? Ah, tá aqui no... diante de mim, gente, na minha frente, né? Tá aqui. Eu vou ler na A Mensagem. Enquanto isso, você pode abrir aí na sua versão, que deve ser a Almeida Revista e Atualizada. Eu leio aqui na mensagem, que é uma parábola da Bíblia, da... perdão, a parábola, ó. Uma paráfrase da Bíblia. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, que é... justamente essa pergunta é respondida, né? Por que Jesus fala por parábolas? Olha lá. Mateus, capítulo 13, dos versículos 10 a 15. Por que contar histórias? Traduz o Eugene Peterson, né? Por que contar histórias? É a tradução que ele utiliza para a palavra parábola. Aí, olha lá, a partir do versículo 10. Os discípulos perguntaram, por que contar histórias? Ele, Jesus, respondeu, Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, olha aí. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas, se não houver receptividade no coração, logo, desaparece. Por isso, conto histórias. O meu objetivo é criar disposição. Levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, longe de Deus, afastados de Deus, Aqueles que não conhecem a Deus, é claro. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo E não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Está vendo? Jesus faz aqui uma ilustração da razão de ser das suas parábolas. Ele quer esclarecer. Preparar o terreno como um agricultor faz antes de lançar a semente. Ele prepara o terreno para que aquela semente, ela produza frutos. Então, é através dessas histórias que esses frutos virão. E aí, o problema, gente, é desse... O Diego, mas ele fala aí sobre um coração não preparado. Como que é isso, um coração não preparado? Pensa, por exemplo, num filme, num idioma diferente. A gente tem filmes em português, que é a nossa língua mãe. Mas, por exemplo, você já deve ter tido a experiência de assistir um filme legendado. Perdão, um filme num outro idioma. E se você não fala o outro idioma do filme, você vai precisar de legenda. Então, alguns de nós até conseguem compreender bem o inglês, por exemplo. Já estudou, já tem o inglês como uma segunda língua. Por exemplo, há muito tempo, há uns três anos atrás, dois anos atrás, se eu não me engano. Fez sucesso, bastante sucesso no Netflix, uma série alemã chamada Dark. E a série, claro, toda falada em alemão. Em alemão. Então, pra quem não tá bem no alemão, ia precisar de legenda. Essa semana, foi essa semana agora? Foi no sábado passado, o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores da América. Você deve ter acompanhado isso. E aí, no final do jogo, o Dorival Júnior e o Pedro. Dorival é o técnico. O Pedro é um jogador do Flamengo. Eles foram dar entrevistas. E, afinal, foi em Guayaquil, no Equador. Então, havia repórteres brasileiros e repórteres equatorianos. E aí, o repórter equatoriano foi fazer uma pergunta em espanhol pro Pedro. E foi uma cena engraçadíssima, né? Porque o repórter presumiu que o Pedro falava espanhol ou compreendia ele. E aí, ele desengatou lá na pergunta e papapá, 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 em espanhol. O Pedro foi hilário. Se você não viu isso, dá uma olhada no YouTube, porque foi muito engraçado. Desculpa aí, Pedro, mas foi engraçado pra caramba. A galera até riu, né? Aí, ele ouviu assim, o Dorival tentou ajudar. Tinha uma outra pessoa do lado tentando ajudar também. E aí, o Pedro mesmo fala, olha, desculpa, eu não entendi nada. Por que isso acontece, gente? Porque, olha só, quando a gente assiste um filme, uma série, num idioma diferente do nosso, que a gente não entende, o Pedro, que estava ouvindo ali a pergunta em espanhol, a capacidade da gente de ouvir, ela pode, eventualmente, funcionar perfeitamente. A capacidade física, se a gente não tiver nenhum tipo de deficiência auditiva, a gente vai ouvir perfeitamente. Mas isso não quer dizer que a gente está entendendo. Esse é o ponto aqui. É isso que Jesus está falando. Muitos dos seus ouvintes, naquele momento da história, eles tinham a capacidade perfeita de ouvir. Mas eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender. Então, esse aqui é um ponto, assim, nevrálgico, como diriam os entendidos. É um ponto, assim, crucial a respeito das parábolas. Para a gente entender as parábolas, a gente precisa ter um relacionamento com Jesus. Não apenas as parábolas, mas a palavra de Deus como um todo. Ele chama a gente a aprofundar esse relacionamento. Então, assim, a gente já viu o que são as parábolas, qual é o objetivo delas. Aqui nesse texto, a gente está vendo Jesus, que a gente acabou de ler, explicando a razão de ser das parábolas. E não apenas mostrar para a gente, ou ensinar para a gente, ou ilustrar para a gente verdades acerca do reino de Deus. Um outro objetivo, assim, muito importante que Jesus, ele incute, ele inclui nas parábolas, é assim, é uma chamada da gente, ou seja, dos seus ouvintes a uma decisão. Então, assim, quando Jesus, ele conta uma história, quando ele conta uma parábola, muitas delas, se não a maioria delas, elas têm, assim, um quê de crise, um quê de dificuldade. Ele apresenta uma história, e o clímax da história é uma chamada a gente, para que a gente tome uma decisão. A decisão de quê? De se aproximar dele, né? De se aproximar dele, de aprofundar a nossa vida e a nossa relação com ele. Então, assim, se você responde a essa crise, eu vou dar alguns exemplos já já, de forma positiva, ou seja, você acolhe a mensagem da parábola, isso vai demandar algumas decisões importantes na sua vida. E na minha vida, é claro, também. Decisões importantes em relação a Deus, decisões importantes em relação ao nosso próximo, decisões importantes em relação a gente também. A partir do momento que a gente entende isso, não há mais desculpas. Não, mas eu não sabia. Não, está muito claro. Então, assim, esse é um objetivo primordial nas parábolas. Chamar a gente a uma decisão. Você pensa, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de duas parábolas. Mateus 13, versículo 44, e Mateus 13, versículos 45 e 46. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Mateus 13, versículo 44, é a parábola do tesouro escondido. Olha o que Jesus fala. O reino de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus, tudo isso faz parte do reino de Deus. É como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. Está vendo? Então, assim, pensa numa pessoa que está lá andando no campo e aí se depara com um tesouro extraordinário. E ela precisa daquele tesouro. Aquele campo onde o tesouro está não é dela. Então, o que ela faz? Ela percebe que ela precisa daquele tesouro. Ela vai se desfazer de tudo o que ela tem para poder comprar aquele campo, comprar aquele tesouro. Porque nada mais importa do que aquele tesouro. Olha o versículo 45. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. Está vendo? A decisão, o desafio. Então, assim, é um comerciante de pérolas, é alguém que está acostumado com joias, está acostumado com pérola. Ele tem algumas, ele tem outras joias, até que ele encontra a pérola perfeita. E aí, o que ele faz? Ele se desfaz de todas as outras pérolas para poder adquirir aquela pérola perfeita, preciosa. Assim é o reino de Deus. A gente olha para a nossa vida, a mensagem de Jesus é essa. A gente vai caminhando pela história da nossa vida e vai buscando aqui e ali completude, alegria, sentido, satisfação, prazer, paz. E a gente acha que vai encontrar na fama, a gente acha que vai encontrar no dinheiro, a gente acha que vai encontrar naquela pessoa, naquele menino, naquela menina, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente, de repente, tropeça acidentalmente no reino de Deus. E alguém pregando para a gente o evangelho, falando para a gente de Jesus, do seu amor, da sua morte, da sua ressurreição, a gente pensa o quê? Não, é isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso para a minha vida. E aí o fantástico é o seguinte, Diego, então vende a sua casa, vende os seus livros, vende a Bíblia, vende... Não, a gente, a ideia do texto é o seguinte, tudo isso que eu tenho não se compara com ter Jesus Cristo, a sua palavra, o seu amor, a confiança que ele me dá. Esse é o ponto, eu reconheço que tudo que eu tenho está a serviço do Senhor. Essa é a ideia da parábola, é a ideia das mensagens. E a gente precisa pensar nessa primeira lição aqui. É isso para mim? O reino de Deus é esse tesouro para mim? Jesus Cristo é essa pérola para mim? Ou eu tenho outras coisas mais importantes na minha vida? Ou há outras situações que eu priorizo na minha caminhada? É isso que eu preciso pensar. É essa decisão que as parábolas me chamam a tomar. Mas não apenas isso. As parábolas, elas também, elas lançam luz. Pensa, por exemplo, se eu apagar a luz aqui, vamos ver aqui o que vai acontecer. Apaguei a luz. Estou no meu quarto, tem a luz aqui fora, está de dia ainda, está de tarde. Mas já não fica tão legal. Então assim, eu não consigo enxergar bem. Se eu tiver que ler, por exemplo, o texto, o celular dá uma ajudada. Mas aqui para mim está bem escuro, não fica legal. As parábolas, elas têm esse efeito também. De lançar luz, de iluminar a ideia, o conceito, a palavra, a vontade de Deus. Então assim, Jesus quando ele vem falando por parábolas, ele conta uma parábola exatamente sobre isso. Eu ia comentar primeiro, mas eu vou ler. Vamos lá. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 24. Marcos 4, de 21 a 24. Diz assim o texto. Jesus continuou. Eu leio em A Mensagem, tá gente? É uma paráfrase. Então na sua Bíblia ele deve estar diferente, tá? Jesus continuou. Alguém compra uma lâmpada para pôr, ou uma candeia, dependendo da tradução, para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? Já vou explicar. O que se faz não é colocá-lo numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos. Nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Vocês estão entendendo? Ouçam bem o que eu estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho. Não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza. A avareza, lembra do tio Patinhas? O tio Patinhas era avarento. Ele tinha ali aquele cofre, aquele caixa forte, extraordinário, mas ele era avarento. Ele era alguém que não soltava a mão. Pão duro. O famoso pão duro. Diferente do outro, que gasta muito, que é o famoso perdulário. O tio Patinhas não, ele era avarento. Qual é a ideia aqui? Primeiro, Jesus está falando que não faz sentido de eu pegar uma lâmpada como essa aqui que eu acabei de acender e apagar agora e colocar aqui embaixo da mesa. Não. A lâmpada serve para iluminar o ambiente. Essa é a ideia inicial aqui dessa mensagem de Jesus. O que Jesus faz com as parábolas é lançar luz sobre o reino de Deus. O significado do reino de Deus. A razão de ser do reino de Deus. O significado do seu ministério. Por que ele veio? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que ele encarnou? Por que eu preciso abrir mão de tudo na minha vida e priorizar o reino e a vontade de Deus? E isso, esses conceitos, essas ideias, eles estavam assim meio obscuros até a encarnação. Então assim, o povo de Deus como a gente já viu nas aulas anteriores, eles tinham a promessa do Messias. Tinha uma expectativa de que o Messias viria. Mas não era algo claro como seria, como se daria. Tanto que a gente até já falou nas últimas aulas que tinha uma expectativa de Jesus como guerreiro, Jesus como um lutador, como um rei que iria depor o poder romano e se instalaria como soberano naquele momento da história. Como se fosse um César. E não era assim. Então Jesus vem também contando as parábolas para poder explicar isso para o povo. Então assim, algumas verdades estavam mal compreendidas. Ou não só mal compreendidas, mas também não estavam perfeitamente explicadas. Então Jesus, ele conta as parábolas também para isso, para tornar claro os seus objetivos. Então assim, não havia mais mistério acerca do reino de Deus. Jesus veio e contou tudo. Jesus veio e explicou tudo. A natureza do seu ministério e a razão dele vir até nós. E aí, se por um lado as parábolas fazem isso, eu preciso, como a gente tem falado até aqui, aprofundar esse meu relacionamento com Deus. Para quê? Para que eu entenda. Para que eu esteja conectado no mesmo idioma que Jesus. E quem me ajuda com isso é o Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 42, 43 até o 49, Jesus dá ali uma série de instruções aos discípulos. E fala para eles, inclusive, que eles tinham que aguardar em Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo se cumprisse. E é isso que a gente vê lá em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E é muito legal, porque muita gente, né? Abre aí a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Muita gente acha que o grande milagre que aconteceu ali em Atos 2 foram o fogo, as línguas diferentes e tal. O grande milagre ali, gente, é que eles se entendem. Dá uma olhada depois no texto. É o milagre da comunicação. Eles falam em línguas diferentes, mas eles se entendem. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo de Deus. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele ajuda a gente a se entender. Ele ajuda a gente a entender Deus. A entender a vontade de Deus. Sabe quando a gente ora o Pai Nosso e pede assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então assim, a ação do Espírito Santo em nós ajuda a gente a compreender essa vontade de Deus. Então hoje, o Espírito Santo está gritando na gente, a gente tem essa condição, essa capacidade de compreender esse idioma celestial, digamos assim. E aí, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa estar atento. É interessante, né? Várias vezes Jesus vai dizer ao longo do seu ministério assim, ó. Eu separei aqui quatro versículos. Marcos 4, 23. Mateus capítulo 11, versículo 15. Mateus capítulo 13, versículo 9. Mateus 13, versículo 43. Diego, o que Jesus está falando aí nesse monte de versículos aí que você está repetindo como um doido? É aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Um pouco do que a gente acabou de falar. Porque veja gente, o que Jesus está lembrando a gente aqui é que tem uma diferença. A gente até falou sobre isso na igreja há um tempo atrás. O presbítero Vitor, que é seminarista lá na igreja, falou sobre isso e eu também falei. Ouvir é diferente de escutar na Bíblia. Ouvir, sabe quando o pai da gente, a mãe da gente fala assim, Ô garoto, tá surdo, não tá ouvindo o que eu tô falando? Não, tá ouvindo. Mas não está obedecendo. Esse é o ponto. Então quando Jesus fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente tem que pedir a Deus que dê pra gente uma predisposição em ouvir. Afinal de contas, foi pra isso que ele chamou a gente. Olha lá o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Olha aí. Mateus, eu tô em Marcos. Marcos aí complica, né? Mateus, capítulo 5, sermão do monte, versículos 14 a 16. Diz assim o texto, ó. Perdão, a partir do versículo 13. Permitam-me dizer, por que vocês estão aqui? Jesus tá falando pros discípulos. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não mais terão utilidade, acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz. Para trazer as cores de Deus ao mundo. Veja, Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que pra escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. É o famoso texto em que Jesus fala sobre a gente ser sal da terra e luz do mundo. Então a partir do momento que ele fala pra gente da vontade dele, e há na gente essa disposição em ouvir, em escutar, em guardar. Então assim, a gente vai até Cristo, recebe o ensinamento, o aprendizado dele, e aí a gente comunica esse ensinamento, comunica esse aprendizado. a gente ilumina. Esse é o fantástico do ensino do ministério de Jesus. Então assim, pra gente terminar, né? As parábolas servem pra isso. Pra revelar a gente, tanto quanto é possível pra gente entender, a vontade de Deus. Mostrar pra gente o que Deus já fez, o que Deus tá fazendo, e o que Ele ainda vai fazer. Então através de histórias muito simples, muito corriqueiras, Ele chama a gente a tomar essa decisão, de ouvir, de acolher o seu ensino, de conectados com Ele, falando o mesmo idioma que Ele, respondermos a esse chamado. pra que outras pessoas possam desfrutar disso que hoje nós temos o privilégio de viver, que é a presença, a esperança, o amor em Deus. Beleza, gente? Deus abençoe você, espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais hoje sobre Deus, sobre a sua palavra, e que a palavra dEle fale mais ao nosso coração. Valeu, gente. Até mais. Beijo. Vamos orar pra terminar? Já tava esquecendo. Senhor, obrigado por esse tempo aqui junto com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra nas nossas mãos. Ajuda-nos, Deus, através dela entendermos a Tua vontade, pra que possamos aplicá-la na nossa vida, e aí sermos, Pai, aquilo que o Teu Filho Jesus nos chama a ser, o sal da terra e a luz do mundo. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente? Beijo. Deus abençoe vocês.